Mas eu falo pra cima assim, eu não sou muito bonito, mas engraçado eu sou. Ô, você que tava contando essa história aí, eu lembrei do Pedro Malazarte. Você não conhece nenhuma história do Pedro? Oi, alguma coisa eu conheço do Pedro. Mas não é o seu forte. É, sim, eu conheço as histórias dele. Numa época que ele aprontava, ele fazia as andanças dele e ele normalmente, ele chegava em tudo quanto era lugar e a turma tinha cima dele, porque ele era conhecido por ladrão, trambiqueiro, né? Aí chegou uns caboclo montados, uns cavalos muito bonitos lá, umas mulas, sabe? E falou, o senhor que é o Pedro Malazarte? Eu falei, é eu mesmo. A turma disse que é eu que sou o Pedro Malazarte, mas diz que o senhor faz coisa, diz que o senhor rouba a pessoa sem a pessoa ver. Eu falei, não, isso é mentira. Eu falei. Aí eu perguntando pro Pedro Malazarte, o Pedro Malazarte sempre fala, não, eu não costumo roubar ninguém, não. Quando as pessoas dão alguma coisa pra mim, tudo bem. Mas então rouba a nós. Eu falei, não, mas eu não posso roubar hoje, eu não tô preparado hoje. Ele falou, mas o senhor tem que tá, você tem que tá preparado? Eu falei, tem que tá preparado, porque a gente tem uns apetrechos, umas coisinhas, umas mandingas, sabe? E eu tenho umas mandingas em casa guardadas lá, que eu faço desordem. Se eu trazer aqui, coisa. Mas então vai buscar as mandingas. Eu falei, não, mas hoje não tem jeito, porque eu moro meio longinho. E é meio, e é meio, como diz aquele, vai demorar um pouco. Capaz não dá tempo, porque o tempo tá querendo chover. Não, mas vai buscar. Não, mas eu não tenho jeito, eu não consigo ir lá. Eu tô a pé aí. Pega o cavalo e vai lá buscar. Pronto. Levou o cavalo até hoje, não trouxe mais. Daí uma vez, passaram que ele era muito sem vergonha, muito malandro. Aí ele chegou num vilarejo lá, e um fazendeiro lá, um coronel lá. Falei, esse caboclo aí tá rodeando demais aqui, e ele, eu vou curar esse. Passou, pegou os empregados lá, e falou, vai lá pra aquele vagabundo lá, que só fica comendo, dormindo, pedindo comida aí, fazendo trambique por aí. Bota ele dentro do saco, põe dentro do jacar, põe no arreio do cavalo, e leva lá e joga naquele rio lá. E amarra bem o saco e joga ele. E mandou o cavaleiro dele levar. E botou o Pedro Malazaro dentro do saco lá, amarrou a boca, botou dentro do jacar, e saiu do galopo, a estrada. Aí chegou numa vendinha lá, acabou que falou assim, eu vou parar pra beber um, porque a turma da roça gosta de parar pra beber um, uma pinga numa venda, né? E ele falou, vou aproveitar aqui, já saí da fazenda mesmo lá, vou parar numa venda, vou beber um. E o Pedro Malazaro lá dentro do saco, dentro do jacar. Aí o Pedro Malazaro viu que o rapaz tinha, ele tava cheio de gente, e ele começou a chorar lá dentro, e falava assim, meu Deus do céu, eu tenho minha mulher, meus sete filhos, eu não posso casar com a filha do fazendeiro lá. Eles querem que eu case, mas eu não posso casar de jeito nenhum. Aí chegou um caboclo lá e falou, o que tá acontecendo aí, o senhor tá chorando? Falei, não, eu tenho uma mulher, eu tenho sete filhos, e eles querem que eu case com a filha do fazendeiro lá, que tem que arrumar um marido, pra ele ir de qualquer jeito. Aí o caboclo falou, não, o senhor não quer casar, mas eu quero. Ele falou, então tira do saco aqui entre vocês. Aí passaram uns tempos, porque esse mazarope, ele tinha plantado muita coisa, disse que uma vez, ele chegou numa fazenda, e ele contrataram ele, pra levar uma boiada pra tal lugar, só que tinha que passar no meio de um riacho lá, e o riacho tinha secado a água, mas tinha lama, mas muita lama demais, e vieram no atoleiro, e a turma falou, cuidado, rapaz, você toma cuidado, que nesse lugar lá, a turma perde, toda vez que vai lá, perde boi, vaca, perde tudo lá. Eu falei, não, deixa comigo, eu dou um jeito, eu vou atravessar o atoleiro lá, disse que ela pegou, levantou de manhã cedo, arranhou o cavalo, pegou a boiada e saiu pra estrada, chegou lá no atoleiro lá, ele cortou o caminho pro outro lado lá, foi lá, vendeu a boiada, cortou os rabos do boi, entalou tudo no meio da lama lá, até hoje o fazendeiro não viu o dinheiro do gato. Então, o que que eu falei? Eles, hoje não, hoje tá cheio de Pedro Balazardo no mundo, Tá, né? Hoje o Pedro Balazardo é conhecido por os políticos. e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti